O governador Ronaldo Caiado, os secretários Rodney Miranda da Segurança Pública, Pedro Salles da Goinfra e autoridades conheceram as novas caminhonetes que vão substituir os antigos carros 2.0 que eram movidos a gasolina usados pelo comando do policiamento rodoviário desde 2019. Por serem carros baixos, não atendiam as necessidades. Hoje nós estamos aqui com um veículo que é uma ferramenta adequada traçada nas quatro rodas a diesel com também um vale combustível para cada uma. Quer dizer, tudo realmente montado, muito bem planejado e organizado. A novidade chegou ao som da Orquestra de Violeiros do Estado de Goiás. São 200 novos veículos. Desses, 70 são caminhonetes 2.8 e serão destinadas ao comando do policiamento rodoviário. Juntamente, há 100 novos computadores e 70 bafômetros. Tudo isso para garantir a segurança nas estradas. Outros 130 veículos serão encaminhados para a Goinfra, a agência goiana de infraestrutura e transportes. A Goinfra fez um investimento de 7 milhões de reais em tecnologia e cedeu 100 computadores ao batalhão rodoviário para que estruture suas operações, acesse a internet aos policiais nos postos e tudo o que o computador pode proporcionar de melhoria no serviço deles. Os novos computadores serão usados nas bases da polícia nas rodovias e custaram 595 mil reais. Foram usados 664 mil reais para adquirir os bafômetros que serão inseridos nas novas caminhonetes. A locação da nova frota vai custar cerca de 3 milhões de reais ao ano. E certamente nós vamos poder atender melhor a nossa população que usa a nossa malha rodoviária não só a asfaltada, mas também as vicinais. Então é importante destacar isso porque vai proporcionar que a gente combata com mais eficiência ainda o crime em todas as localidades do estado. A nossa polícia junto com o Detran e junto com a Goinfra tem trazido, junto com as demais forças de segurança do estado de Goiás e também do governo federal, tem trazido aquilo que a sociedade espera.